A água está cheia. Olha o botequeiro de novo. Olha lá. Olha o botequeiro. Tem tanta gente que está loucada. Agora vem correr. Olha isso. Olha o outro aí. É doido, moça. A batata toda enxapada. Veja aí. Falou o texto Vamos lá Se liga aí Vai ser grama da moda Tem aí E a noite a garrafia Só curtir o amor Pra esquecer a vida Tem o rio comigo O cobertor de orelha Sem papo de amigo E quando a luz apaga Chega e a gente vai deixar O rio que você tá rolando Esse rio tá até ruim Olha aí Esse rio deve estar montado E a gente vai deixar rolar Não hora de passar Nesse rapaz Esse cara é o cabelo E já me compreendo Por um outro Já me compreendo E a barra para a mão Já vai E a barra E eu não me explico E o cachorro e o colchão E tem muito espaço Já voltou com alguém Que dessa situação Que eu virei de ver Preciso de alguém E me dá calor E a noite a garrafia Só curtir o amor É um nome que dá É a água Que a água faz A água da púrpula É a água Olha aqui Olha aqui Quando acha que vai acabar Quantas horas Vem quando ela vai esperar Para Olha aqui Olha aqui Olha aqui Tá mesmo que você pegar A estrada de chapada Todinha com a estrada Devagar Não dá Tinha que fazer pista De pista de vida Núcleo Núcleo E aí Essa piranjei está aqui Não anda Porque quem vem Do manso Encontra lá Na rotatória Aí faz demorar Mais ainda Isso aqui Para sair O que eu estou falando Essa piranjei deve estar Chegando lá Já Chegando lá Em chapada Até no trevo Olha o tanto de gente Moço Meu Deus Não é possível Não Estava tendo evento Quem está lá Deve estar achando Que ia acontecer Um incidente Não Deve ter evento Não é possível Não é possível Tem que ir para nós Que eu falei Foi o ciúme Eu nem pensei Que pudesse Te deixar assim Essas flores São Para me desculpar Ou pelo menos Não é possível Não é possível Não é possível Se você tiver Você vai para o lugar Você vai passar Um carro Em dois E passou Passa um pouco Quatro Você vai descarna Outra voz Tá bom Será que é bom? Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Será? Isso aí é o único Que está chegando agora É outra fila Vai se funcionar mesmo? Vai se funcionar Vai se funcionar Olha isso aí Acabou Acabou Que está chegando agora Que está chegando Exactly Obrigado.